Mas olha, pra quem tá em casa, eu quero dizer que a Fazenda já iniciou, tá bombando, ele participou, né? E eu já dou o meu boa tarde, Gaete já tá aqui do outro lado da tela com ele, que tá dentro da sua, digamos, eu acho que é uma Ferrari, né? Mas boa tarde, Lucas Souza, seja bem-vinda, pode entrar, você veio pra Terezinha e não veio aqui na TV Antena 10 recopiar o E, viu? Ficou devendo essa visita. Olha, fala pra gente, com certeza a gente vai te esperar aqui, mas eu quero saber de você como é que foi, né? Essa sua experiência na última edição da Fazenda, que a gente acompanhou todos os detalhes, estávamos aqui inclusive na torcida, não é porque a gente tá conversando com você, né? Mas assim, como é que você pode resumir em segundos, digamos assim, o que é que foi a experiência? Olha, eu sempre falo a palavra emoção, meu amor, porque eu fui, fiz tudo o que tinha pra fazer dentro daquele reality show, só não ganhei, mas por pouco tempo, faltando 29 dias eu saí, mas foi emoção, eu fiz tudo o que tinha que fazer, briguei, namorei, gritei, se emocionei, foi muito bom a Fazenda pra mim. O que é que mudou na tua vida após a Fazenda? Mudou muito em relação ao carinho do público. Hoje, em qualquer ambiente que eu chego, a galera sempre me recebe da melhor maneira possível. Inclusive, quando eu fui aí em Terezina, a galera recebe a gente da melhor maneira possível, é um carinho gigantesco. Então, isso mudou muito, assim, sabe? É claro que a gente colhe alguns frutos também profissionais, né? Como o universitário, trabalha bastante. Eu consegui algumas oportunidades em relação à TV, à atuação. E depois, meu Paz Fazenda, eu foquei nisso. Então, me trouxe muito... Dentro dos participantes, eu acho que foi um dos participantes que mais conseguiu colher frutos dessa participação. E falando em participantes desse além, que eu sei que já é um pouco cedo pra gente falar em vitória, mas quem é que te chama a atenção que você possa dizer assim, Olha, Mônica, olha, Carlos, eu acho que, pela experiência, tem aqui algumas apostas. Tem alguns nomes que você pode citar pra gente? Olha, eu não gostei de algumas atitudes que ela teve e alguns comentários que ela teve com a Flor. Mas eu confesso pra vocês que eu desenvolvi um carinho por ela. Então, a minha torcida agora está sendo com a Flor. Eu acho que ela tem um grande potencial aí de levar esse preto. Olha aí, a Flor, então, tá aí com uma grande possibilidade na sua análise, né? Agora fazendeira, né? Agora fazendeira. Agora fazendeira, inclusive, né? Venceu a prova ontem. Foi uma prova, assim, de sorte. A gente até conheceu um amigo seu que veio aqui pra Terezinha recente, né? Caio Perrone. Caio Perrone, que a gente tava até achando que ele fosse pra essa edição, né, Gaete? É, ele era antes de... Ele era meu assessor pessoal, né? Ah, também trabalhava. Aí ele trabalhava comigo. Andava pra lá e pra cá comigo, aí recebeu a proposta aqui pra Grande Conquista. Tentei ajudar ele da melhor maneira possível. Graças a uma torcida que a gente constituiu aí, ele acabou levando o prêmio. O Lucas era militar e agora me parece que tá investindo na carreira de artista. Tá fazendo teatro? Cara, numa carreira completamente diferente, né? Totalmente, né? Tô agora totalmente diferente. O militarismo é o oposto do ramo artístico. E aí eu procurei, assim, me capacitar e atuar é uma profissão. Ser ator é uma profissão linda, mas precisa de capacitação, né? Então eu tô buscando capacitar, já faz mais de um ano já que eu tô estudando teatro. É, e o tempo é curto, mas a gente quer saber só pra finalizar quais são os projetos pra essa reta final aí do ano, né? Então, agora eu tô terça e quinta, toda terça e quinta às 19h, lá no Kawai, que é um aplicativo de vídeos curtos, comentando tudo sobre a fazenda. Eu tô por dentro de tudo que está acontecendo, então eu fico uma hora de live lá no meu programa QG do Lucas Souza, exclusivo no Kawai. As quartas-feiras também tem um programa exclusivo com a Alice X, que é o Troca Troca, que a gente fala sobre todas as nuances do relacionamento, que fica às 16h. Toda quarta-feira tem um episódio novo. E também tô com esse projeto aí da atuação. Logo, logo vocês vão me ver aí atuando em série. E aí a gente tá no processo de negociação ainda. Mas logo, logo também vou estar trabalhando nessa parte de atuação. E também me seguir em todas as redes sociais que têm conteúdos diários. Eu mostro 100% da minha rotina, 100% do meu dia. Eu tô lá com a galera, construindo e construindo uma comunidade bem grande e bem legal. Pronto, obrigada. Foi muito bacana conversar com você. Quando vier por Terezinha, estamos aqui te esperando, viu? Gente, muito obrigado. É sempre um prazer estar falando com vocês, tá? Você pode entrar sempre que vocês precisarem de uma opinião sobre a fazenda. Eu tô aqui, ó, com a língua afiada pra falar, tá? Combinado. Beijão. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo. Um beijo pra todo mundo aí de Terezinha. Obrigada. E a gente começou com o Lucas Souza, ex-Fazenda, né? E aí ele deixou os canais pra você saber ficar por dentro de tudo. Além do Pode Entrar também, né, Gat?